Música Pois é, mas tu fazes antes hoje ou não fazes? Tu fazes antes hoje ou não? Porra, f***ing, mas! Você acorda de estar em pé. Então vamos a isso pessoal, vamos cantar os parabéns ao Chucky. Vai lá, estás pronta, não? Tem que sair desse maldito corpo. Feliz aniversário a você, feliz aniversário a mim. Feliz aniversário do Chucky, feliz aniversário a você. Pessoal, o Chucky ia fazer o Enem Desenroja, pois é. Bem, hoje só em tua homenagem vou falar de um grande classe de terror. Ah, pois é, o clássico que houve estrago hoje é nada mais nada menos do que um grande clássico do grande realizador do Massacre no Texas, Toe Booper. Ora, o filme do qual eu estou a falar só podia ser... Da Fun House. Come to the Fun House, everybody. Come on. E os reais vão lá para a Fun House. Ah, pois é, mas nunca mais voltou com vida. Porque quem entra na Fun House já não sai. Nos Brasil, o que és? O nome deste filme é Pague para entrar, reze para sair. Da Fun House. Cá, nem sei qual é o nome disto. Não sei aqui, Feira Macabra ou uma Tratação... Não, não, não. Agora lembrei-me. Acidente no Luna Park. É pá, pelo amor de Deus. Se isto é título para isso. Agora não sei porquê lembrei-me. Lembro-me ter visto no Clube Vídeo e um gajo tirava a chapinha e ficava todo maluco. Isto é um ganda clássico. Ah, pois é. E os extras também não estão maus. É só pena não ser DTS. É só ter o HD 5.1. Porque se isto fosse DTS, um gajo até ficava todo maluco no Home Cinema. Ah, pois é. Bem, something is alive in the Fun House. E isto em Bolu-Rai é outra fruta, meus amigos. Vejam só esta capa. The Fun House em Bolu-Rai. Há coisas que as vidas aqui já gritarem. Porque sabem que este marmelo que está aqui, que é o modo da fita disto, vai caçar-lhes todos lá na Fun House. E então como é que é isto? Um grupo de 4 jovens decide ir à Fun House na Feira Popular. Ah, pois é. A Feira Popular aqui é nossa nunca mais está pronta. Eles dizem que iam fazer a obra, que iam fazer a obra. E um gajo nunca mais tem uma Feira Popular já há quase 15 anos. Mas isso agora também não interessa nada. Vamos falar desta grande Fun House. Os gajos vão à Feira Popular a comer farturas e maçãs caramelizadas. E a malta vai toda para lá para a festa. E os gajos chegam lá até a... Há lá uma miúda que é a principal disto. Mas são tudo gajos desconhecidos. Vão para lá e começam a mancar a Feira Popular. E dizem, tão lindo, vamos já andar nisto tudo. Começam a andar nos carrozéis, naquilo tudo. Depois há um namorado da outra, dessa principal disto. Olha, e se fôssemos andar no Fun House? Epá, não, mas não, tive uma grande ideia. Vamos ficar lá dentro. Levamos uns cobertores. Vamos naqueles carrinhos, que é tipo do comboio fantasma. Entramos lá para dentro e depois conduz o carro. A faltar a eletricidade, a gente sai dos carros e fica lá dentro com as gajas na boa e não sei o quê. E um pau armelado, de certeza absoluta. Bem, eu só sei, é que uma vez eles entraram. Agora para sair é mentira. E então o que é que acontece? O filho do dono da Fun House, sabe-o como é fantasma? É um ganda fucking retard, que é mesmo assim. E o gajo tem uma cara de monstro mesmo. É mesmo um bicho todo esquisitoide. Quase parece uma assombração. E então o gajo usa uma máscara de Frankenstein. Que é para ninguém mancar que o gajo parece um monstro. Então o gajo anda cá fora e parece bem um boneco. Anda tipo vestido a boneco. Ninguém dá por isso que o gajo é monstro. O gajo vai lá para dentro da casa. Quando aquilo apaga essas luzes, sabe para sair embora já da feira já. Os outros estão lá dentro. O gajo leva para lá uma velha. E paga a velha para ir para a cama com a velha. A velha não faz nada com ela e fica com o dinheiro. É quase 100 ou 200 dólares que pede ao gajo. E o gajo paga. Depois o gajo sente-se frustrado. Mata a velha. E os putos por cima mancam tudo e ouvem tudo. Depois os gajos vêm cá abaixo. Viram onde é que o gajo escondeu o dinheiro. E saca o dinheiro todo do gajo. Da latinha. Porque o gajo tinha uma latinha onde juntava ali as gorjetas. O pai vai lá. Vai à latinha. Põe o resto do dinheiro do dia. Vê que não está lá o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Dá uma treina o gajo. Começa a bater nele. O gajo fica todo maluco. Começa a bater com os braços. Tico todo maluco. E arranca a máscara do Frankenstein. Os outros estão lá em cima. Vem aí a cara do gajo. E depois há um que é estúpido. Pelo intervalo. Ele tem uns buraquinhos. Parece-me uns pauzinhos de madeira por cima. E deixa que ir o isqueiro. O velho olha para cima e topa. E diz. Se está aí alguém não há problema. Ele não faz mal a ninguém. Podem sair que a gente trata de vocês e não sei o quê. E os gajos ficam calados que nem um rato. E não me abrem o ico. Depois é o velho. O pai. E o maluco. O faca no ritar do monstro. Atrás deles dentro da funhouse. A fazer-lhes a folha. E vão-me até de mata. E eles picaretas na cabeça. E o que é? Este filme é mesmo um ganho da classe. E eu pessoalmente gosto muito deste filme. Sempre foi um dos meus favoritos de terror. Pois é. Da Funhouse. Come. Come. Something is alive. In the Funhouse. Olha o nosso amigo Chuck aqui também gosta disto. E o Gizmo não sei se gosta muito. Porque ele tem medo do puto que é o faca no ritar. Mas pronto. E então meus amigos. Como é que eu vos posso dizer sobre isto? Mais coisinhas boas deste grande filme. É um grande filme. Sim. É uma grande obra de culto do nosso amigo Tom Booper. Sim. Também é. Está cheio. Está cheio. Está cheio. 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 Cheio destra. Cheio. Temos. Olhem bem para estes destras. Isto é que é dar valor a uma obra de culto. Isto é tudo legendado em Tuga. Todos os nossos amigos podem ficar descansados. Porque todos os filmes que eu mostro aqui. São geralmente sempre legendados em Tuga. Um ao outro. Mas depois o também indico. Então vamos lá falar. Temos. Tobe Hooper remembers the funhouse. Carnage at the carnival. Que é tipo carninha lá na feira. A limpá-los todos. É o Tobe Hooper a falar do filme. Depois tens aqui mais um que é galeria de fotos, trailers, temos comentários do realizador e dos gays da equipa técnica, temos Mick Gary's on Tobe Hooper, é tipo um gays da televisão a falar dele, depois temos o Working with Hooper in the funhouse, que é trabalhar a fazer o filme, aqueles efeitos especiais todos, aquelas coisas que a gente gosta de ver. E depois ainda temos aqui, temos aqui os gays do make-up a falar, como é que eles fizeram a máscara, como é que eles fizeram aquilo tudo. E então assim meus amigos, temos isto tudo carregadinho destas, num só Blu Ryan, legendado em Tuga e a explodir com eles todos como a gente gosta e a matar os gays todos lá da Feira Popular. Porque isto meus amigos, isto é carne a dar com o pau, isto é R8 até para 18 anos. Por isso se tiverem criancinhas não vejam isto que só a cara do Frankenstein do maluquinho quando ele tira a máscara do Frankenstein tem a cara do gays, com os olhos todos desbogalhados parece-me um maluco. Por isso é que eu vos digo, isto sim é um ganda clássico, isto sim é um ganda valente da filme dos anos 80 e o recomendo. Por isso, aqui está ele, The Funhouse, paro de trás aqui a bombar neles todos, The Funhouse como a gente gosta, é destruí-los todos. Por isso é tal e qual como eu vos digo meus amigos, de mim, da equipa técnica, do grande Jack e do grande Gizmo, nós nos despedimos em grande como sempre. Por isso não se esqueçam, voltem aqui a cada semana para ver as grandes novidades. Grande abraço e até breve meus amigos.